Clube de Vantagens é só aqui na Wizard. Você concorre a três intercâmbios para o Canadá, é verdade, Flávio? É isso mesmo. Três intercâmbios na Wizard Vista Verde ou Vila Diana. Uma chance é só fazer uma aula na Wizard. Cinco chances é só fazer a sua matrícula. Quinze chances, faça a sua matrícula e inscreva-se na Bill. Tá esperando o quê? É só aqui na Wizard. Quando você ver, já está falando inglês.